Quero dar uma boa tarde a toda a população da São Luís, nosso São Luís querido, nosso Maranhão. Eu quero explicar sobre o episódio que aconteceu hoje na minha casa. Não estou atribuindo no momento a perseguições, mas a curiosidade minha nesse momento é imensa. E com certeza das pessoas também, principalmente quando noticiaram as primeiras notícias de verdades. A polícia realmente esteve na minha casa, fez uma busca em busca de dois assessores meus. O sinal não reside na minha casa, mas em alguns lugares que eu tenho alguma coisa, foram fazer uma busca. E ficou assim meio ainda difícil de explicar. Mas o que eu posso dizer é uma obrigação minha me expressar para a população nesse momento, esclarecer melhor ainda que eu não tenho participação em coisas que alguém está envolvido. Eu fui responder por uma arma que foi encontrada na minha casa. O sinal não sei de quem, mas foi encontrada uma arma na minha casa. Então, paguei a fiança e estou de volta. Eu quero dizer para o meu povo que gosta de mim, eu estou bem. Eu tive, lógico que a gente fica avalado, mas eu quero dizer que eu estou bem. E quero dizer para os meus inimigos ocultos, que eu morro em pé, mas não zoeco. Eu quero mandar esse recado. Quero agradecer o carinho de todas as pessoas que me buscaram hoje, procuraram saber a notícia de mim, aquelas que estão desejando o meu bem, os amigos que se apresentaram hoje, lá onde eu estava. Quero também dizer, Luiz, que a operação da polícia foi muita educação na minha casa. Não houve arestas de turbulência, fui bem tratado por eles, mas espero que seja esclarecido depois muita coisa. Se Deus, se Deus assim me permitir, admira a vida e saúde, como eu peço a saúde e força para todos, todos os dias da minha vida. Ele admira o momento exatamente para esclarecer melhor essas coisas. Quero agradecer parte da imprensa que já se pronunciou, que já desmistificou aquilo que tentaram me impor de maldade pela manhã. E o meu carinho realmente sincero, que eu dei uma entrevista aos profissionais da imprensa, com todo o respeito que a imprensa sabe que eu tenho por eles. A escrita, a falada, a televisada, meu muito obrigado a todos vocês pela compreensão de reverter e falar realmente aquilo que aconteceu. De fato, a minha ir até a delegacia pelo problema da área. Um abraço a todos, o meu muito obrigado, o meu carinho e qualquer coisa eu volto a me pronunciar. Mais uma vez, não tenho palavras para agradecer tanto o carinho que recebi hoje. Obrigado. 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 Obrigado.